Item 8, processo 48.500.898.2010.91. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, em face do AI 77-2012, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do parágrafo 1º do artigo 3º da resolução autorizativa 1985-2009. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Eu vou resumir tanto o relatório quanto a fundamentação, segundo o caso, depois da participação da Procuradoria. Isso aqui é um ato de infração emitido em razão de a Serom não ter cumprido um cronograma de transferência de ativos de uma cooperativa para ela. A multa original era de R$ 174.000,00, depois reduzida pela própria SFF para R$ 61.000,00, que já foi paga. Em 21 de nove de 2012. O processo foi a mim distribuído em 17 de nove. Dia 13 de nove, retirei o processo da pauta, na reunião do ano passado, e no mesmo dia a Serom protocolou carta informando da desistência do recurso. Essa função, em função do trâmite aí no protocolo, essa informação da desistência, embora soubesse que ela ia acontecer, você só chegou agora, já na véspera da sexta-feira passada, além disso, como eu já não gosto da decisão monocrática, trouxe para a pauta, mas no fundo é uma perda de objeto. É um resumo do relatório. Procuradoria, em se tratando de desistência, realmente numa manifestação seria apenas o caso de conhecer a desistência e negar segmento ao recurso. Portanto, é uma desistência de um recurso contra um auto de infração, manifestado por meio de carta, faço direto pelo dispositivo do exposto, tendo em vista o que conta do processo é listado, voto por não conhecer do recurso interposto pela Serom, ao aí lavrado pela SFF, e razão de o objeto do mesmo restar prejudicado por fatos provenientes, qual seja a desistência da recorrente. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O autor decidiu por não conhecer o recurso interposto pela Serom, com o atual de infração 77 de 2012, lavrado pela SFF, razão do objeto do mesmo restar prejudicado por fatos supervenientes, qual seria a desistência da recorrente.